Tira a mão daí, rapaz, Marquinhos Ele soltou Bota isso aí, Aline Bota isso aí Vai cortar o cabelo agora Bota aí Bota aí, Marquinhos Sua mãe deixou ele cortar o cabelo, Alisson? Eu não Por que ela não deixou ele cortar o cabelo, Alisson? Quem é Aline? Porque a tua mãe não deixou cortar o cabelo Tu vai cortar o cabelo, Alisson A tua mãe não deixou A tua mãe não deixou, Alisson Tá bom, meu irmão Aline, chama a tua